Oh, já tá atrapalhando o meu! Oh, o meu passou! Yuppie! Vídeo novo! Uhul! Legal! Uhul! Barulho de moeda! Aqui, ó! É assim, ó! Agora sim, é assim, ó! Peraí, ó! Assim, ó! É assim, ó! Ó, ó! Faz assim? Aham! Eu consigo voar! Ai, meu braço! Ó, eu consigo voar! É... Mais um barulho? Luíde! Mario! Eu! Aventuras do Super Mario! Yes! Vamos, Lucas! Yes! Ei, eu espero! Eu te ajudo! Ei! Uhul! Ei! Você me esperou! Cadê os irmãs do Super Mario? Papai! Papai! Onde é que eu? Uhul! Cadê o meu? Não sei! Ah! Acabou! Achei! Volta pro tapete! É! Eu vou ser o primeiro! Uhul! Uhul! Uou! Uhul! Fica aqui, Super Mario! É! Só um pouquinho! Uhul! Vamos ver esse boneco do Super Mario! É mesmo! Ah! Uhul! Deixa eu ver o seu, Lucas! Olha o meu! Uau! Olha aqui! Ah! Esse aqui, eu achei que ele era amigo! Ele é vilão! É! Ele é vilão... Ele é um peixinho, mas parece que as barbatanas dele parecem que virou asas! Ha! Legal! Tutu! 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 Olha! O meu também é um vilão mais terrível. Sabe por quem é que veio nele, papai? O que veio, o que veio? Uma espada. Deixa eu ver. Uma espada. Esses dois aqui são os vilões principais do Super Mario, né? Esse aí é o chefão. Um vilão mais terrível que tem. É mesmo? Olha lá, Super Mario. Oh, toma! Pronto, 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 pronto. Mais uma, peraí. Isso é mal! Ouvi um barulho? Não! É! Eu tô ouvindo! Será que é mais coisas? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa do Super Mario. Escreve os outros, escreve os outros. Foi aqui, foi aqui. Ah, tá aqui, Lucas! Olha! Espera aí. Ah, esse aqui é o seu, Luigi! É! E esse aqui é o meu. Olha, Tic-Toc! Olha o Super Mario, vamos fazer teste com ele. Vamos voltar lá onde estão os vilões. Vamos ver o que esses carrinhos fazem. Eu já abriu o meu. Uh! Oh! Difícil! Mario! Eu espero, tem que abrir também. Deixa eu ligar aqui. Ah, tá! Olha, Lucas! Olha o que faz! Olha! Que legal! Olha a sua! Nossa, você é muito legal, papai! Olha aí, deixa eu virar. Vai, Gui! Vai virando como eu vou tentando abrir minha caixa. Assim, Lucas, ó. É assim, ó. Ó o pé. Tinha uma ideia! O quê? Vamos fazer uma disputa! Isso mesmo! Super Mario vs Luigi! É! Isso é uma boa ideia! Vamos lá! Vamos colocar no piso firme. Aqui, ó. Ah, tá! Uou! Escorre muito! Uou! 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 Ha! Você vai ter uma manobra, Lucas! É mesmo! Olha lá, olha! Olha onde o meu foi parar! O meu! O meu! O meu! O meu é que tá dando cabelo pra baixo! Eu corro! O que você dizia? Ah! Olha onde o meu foi parar! Pronto! Pronto! Ui! Ih! É, Marcos! O que você quer? Uou! Uh! Ah! Eu não caí! Que medo! Ah! Ah, quase caiu! Ah, já sei! O quê? Vamos colocar... Ah! Vamos colocar obstáculos e vamos ver qual consegue passar! Isso mesmo! Você topa? Sim! Uh! Aguarda só um pouquinho! Aqui, aqui! Uh! Lucas, a disputa é o seguinte! Nós temos que passar no meio desses obstáculos sem bater em nenhum! Ok! O que é quem vai primeiro? Eu! Ah, não! Não vale assim! Quem vai? Você? Ou vamos nas duas de uma vez? Vamos! Nós dois! Ó, vamos preparar então! Vamos lá, gente! Ó, no três! É um! Dois! Três! Vamos lá! Ó, você tá atrapalhando o meu! Ó, o meu passou! Ó, eu passei de uma vez, eu nem vi! Vamos de novo? Sim! Vai lá, vamos lá! Mais uma quietinha! É! Eu vou levantar aqui, Luca! Uh! Aqui! O meu passou de uma vez, Luca! É mesmo! Ó! O cara vai dificultar! Mas aí o espaço tá muito pequeno! Vamos lá, vamos lá! Espera! Eu não sei o que é dele! Ah, você tá fechando! Ah, aí passei! Mais! Ah! Ah, espera! Oh! Ah, é! O meu não é descontrolado! Ai! Luiz! Ai! Super mágico é descontrolado, gente! Eu tô tão bem! Ah! Ai! Ih! Ai! Ai! Ah, vai dar certo! Ah! O meu! Ah! Ah! O céu tá ilimitando, que da hora! Ai! Ai, meu pé! Ai! Ai, minha cabeça! Vai lá, Lucas! Manobra! Manobra! Procorro! Eu não estou com você! Ai! 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 Uou! Uou! Agora a disputa é... Com os vilões! Uou! Olha aqui! Esses aqui são os vilões do Super Mario, olha! Esse aqui é o maiorzinho que tem, olha! É! É o mais maior daqui! Vamos lá, então! Ah! É assim, ó! Ó! O que é esse? É vilão! Eu sou o Super Mario! Vamos colocar ele no chão! Uhul! Uhul! O que é esse? Você tiver na mão do chão de pragas! Você... Nem eu contra você não Lucas É mal tosse contra os vilões Ih, já acabou Voltando pro jogo Lucas, conseguimos vencer os vilões Legal gente, então é isso aí Tchau pra você Aproveita e meia o vídeo do Super Mario Tchau Tchau